O que me falta para matar o meu desejo É só sentir aquele calor dos teus beijos Mas tu vais embora, vai me deixar tanta saudade Viver sem ti é perder a felicidade Tenho desgosto, porque vai embora e me deixa sozinho Não tem outro alguém que me dê amor, que me dê carinho Mais um dia eu te vejo, arrepentida pedindo pra voltar E eu enjoado, dizendo os teus beijos, pode a outro dar O que me falta para matar o meu desejo É só sentir aquele calor dos teus beijos Mas tu vais embora, vai me deixar tanta saudade Viver sem ti é perder a felicidade Tenho desgosto, porque vai embora e me deixa sozinho Não tem outro alguém que me dê amor, que me dê carinho Mais um dia eu te vejo, arrepentida pedindo pra voltar E eu enjoado, dizendo os teus beijos, pode a outro dar Não tem outro alguém que me dê amor, que me dê amor E aí